Saudação pra vocês aí, tô um pouco foco, né? Diz que sete é completo, e senão de perfeição. Saudo a festa ao povo, fazendo a comparação, analise e veja bem, sete letras que contém, forma a palavra bastião. O B, O, A e o S, forma as primeiras três, o T, O e o A, somando forma o A6, o O é completado, o C está formado. Vou explicar pra vocês, começo a explicação, o bastião tem sete letras, tem do bem e tem do mal. Os da esquerda, os da direita, com a palavra formada, letra a letra analisada. Sua soma é perfeita, começado a letra B, pelo em terra de valor. Em seguida tem o A, só posso falar amor, para todos esclarece. Depois tem a letra S, o S de Salvador. Agora falo do T, que é o T da trindade. Com o I escreve igreja, outro A, a amizade, escrita como formou. Agora falo do outro, o Oru da santidade. O acento é a estrela, nas viagens que eles fez. E a estrela da guia, clareou por sua vez, meu senhor Abidão Gaspar e também Dom Baltazar. É o nome dos três reis. E eles foram coroados, os três reis do oriente. E a estrela que brilhou, clareou na sua frente. E neste solo que pisa, ouro, incenso e mirra. Ora os seus três presentes, para o menino Jesus, ofertar o leite a adoração. E a sagra da família, se firmar na união, é o amor que se tem. Porque fé que faz o bem, move montanha do chão. Levantar o aleijado, faz o cego enxergar. O surdo volta a ouvir, imundo volta a falar. Mata sede, mata fome, é a salvação do homem. Abre as águas do mar, faz da rocha brota água. Humanar nossa comida, caminhou da salvação. E a terra prometida, é a salvação do povo. Faz o velho ficar novo, e morto voltar para a vida. Dá força e capacita, para a missão ser cumprida. Onde fé move montanha, e curar qualquer ferida. E por todos os lugares, abençoando os ares, famílias e suas vidas. Dignidade e honra, toda glória e louvor. Misericórdia infinita, escutar nosso clamor. Para aquele que estuda, a montanha que ele muda. É o coração do pecador, para criar o profeta. Sou o Deus da criação, de nosso interior. Enxergar o coração, escrever e decorar. Estudar para falar, é a evangelização. E se não somos profetas, pelo amor que se ensina. Para evangelizar, na pregação e na rima. A palavra que sustenta, o seu povo alimenta. O Deus da criação divina. Não peço palmas nem nada. E vou terminar agora. Terminou a saudação, respeitando os que choram. Respeitando a mensagem. Esta festa é uma homenagem. Para os furiões que forem lá. É inovido ao Pai Eterno. O primeiro verso que eu faço. Salve os amigos e os devotos. Neste pequeno espaço. Meu boa tarde aqui vai. Com as bênçãos do nosso Pai. Aqui vai o nosso abraço. Se transforma a mente em livro. É onde os versos saem pronto. Se é Deus que me inspira. É graça do Espírito Santo. Para saudar todas as bandeiras. Toda a companhia inteira. A Virgem cobre com seu manto. Saudo todas as bandeiras. Que se faz aqui presente. Traz a imagem dos reis. E dos magos do oriente. São José Virgem Maria. É o querido Rei Messia. O Supremo Onipotente. Saudo todas as companhias. Saudo todos os capitãos. Saudo os versos dos embaixadores. Saudo os versos do Pai Bastião. Isso é bonito entre nós. Que Deus abençoa a cada voz. Dos colegas Julião. Hoje é um dia tão bonito. E eu jamais me esquecerei. Vou deixar muita saudade. Saudade de vocês eu levarei. Aqui estamos com chave de ouro. Pois a fé é o nosso tesouro. E meu abraço eu deixarei. Vão fazer-me a despedida. Saudo a serva da humildade. O padroeiro é São Benedito. É patrono da comunidade. Entre graças infinita. Para a festa ficar mais bonita. Capitão despede da humanidade. Parabéns ao senhor. Pois o achou falando bonito. Vamos encerrar. E a companhia Estrela Brilhante do Oriente. E a Mirim também. O responsável Adriano daqui a pouquinho. Vem fazer sua apresentação. Vamos seguindo. Hoje nós temos bastante companhia de reis. Aqui para apresentar. Então não podemos. Vem fazer sua apresentação. E a companhia Estrela Brilhante do Oriente. 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 Amém. 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 Amém.